Dois personagens centrais do movimento reformista cristão mudaram para sempre o culto nas igrejas. Lutero compreendeu a importância da música na igreja, aproximando-a dos fiéis. Calvino, ainda resistente à música congregacional, não pôde mais negá-la ao se deparar com ela e ajudou a difundi-la. A linguagem eclesiástica deu lugar ao idioma próprio dos fiéis e à secularidade das letras ao poder das palavras bíblicas. Os poetas franceses Clément Marot e Theodore Debesse popularizaram os salmos na corte francesa, fazendo-os conhecidos por todos. E dois grandes músicos, Louis Bourgeois e Claude Godmel, transformaram 150 salmos bíblicos em músicas de adoração. Entre elas, A Deus Supremo Benfeitor, escrita pelo pastor inglês Thomas Kahn, que, por se manter firme no propósito de servir a Deus, perdeu a liberdade e, por muito pouco, a própria vida. Já Godmel morreu na noite de São Bartolomeu, em massacre que durou dias e tirou a vida de centenas de protestantes. A Deus Supremo Benfeitor, conhecido como doxologia, ultrapassou as fronteiras dos países e é cantado por fiéis de todo o mundo. A Deus Supremo Benfeitor, conhecido como doxologia, ultrapassou as fronteiras dos países e é cantado por fiéis de todo o mundo. A Deus Supremo Benfeitor, conhecido como doxologia, ultrapassou as fronteiras dos países e é cantado por fiéis de todo o mundo. A Deus Supremo Benfeitor, conhecido como doxologia, ultrapassou as fronteiras dos países e é cantado por fiéis de todo o mundo. A Deus Supremo Benfeitor, conhecido como doxologia, ultrapassou as fronteiras dos países e é cantado por fiéis de todo o mundo. A Deus Supremo Benfeitor, conhecido como doxologia, ultrapassou as fronteiras dos países e é cantado por fiéis de todo o mundo.